Paulo tem 18 anos quando ele conhece Inara, idade da Inara 10, vou repetir, ele tinha 18 e o tarado conheceu Inara com 10, 18 para 10, passam-se 3 anos, 2 anos, ela com 12 para 13, ele já com 20 vai engravir da mocinha, que agora está com 13, as famílias quase caem duras, porque ele já está com 21 e ela com 13, o que que eles decidem? Fugir, ele vai, pega Inara com 13 anos e eles fogem, legal? Pessoal, chegam a casar, ficam 10 anos casados, até aí, o que que a gente pensa? Caramba, ela com 13 já está com 23, 10 anos casado, então ele já com 33, resumo, caramba, esse gostava mesmo, só que o casamento, a partir daí, desmorona, por quê? Porque agora ela já é uma mulher e ela não conheceu nada na vida, como ela não conheceu nada na vida, ela quer se divorciar, para seguir a vida e conhecer outras pessoas e tudo. ela vai e comenta com ele, ele diz, o quê? Eu te amo desde que você tinha 10 anos, nós estamos juntos, você com 2? Não, negativo, não, eu te amo, e parece que é a maior mesmo, né? Porque conhece com 10, e chega a essa altura, ainda ama? Não, não ama, porque quem ama não mata. Ele aí, quando ela diz isso, ele decide, ele decide, que ela fica com ele ou morre, aí ele liga para ela, diz, Inara, ó, quero ter uma conversa com você, quero ter uma conversinha com você, para ver se a gente acerta a vida, a gente tem um sapeque aí há de década, a gente vive bem, você não tem que estar com essa ideia de um outro mundo, conhecer outras pessoas, eu sou teu mundo. Ela disse, esse cara podia baixar no outro centro, já deu, mas não, e ele foi. Deixa eu te buscar no trabalho só para uma conversa, Ela disse, vamos, quer saber? Vou ter uma conversa logo com ele, acabar com isso, aí ele vai e pega a menina. No que ele pega a menina, vou te levar para casa. No meio do caminho, ele liga o som do rádio, no volume alto. Ninguém escutou aquele tiro. Põe no Cidade. Mãe, te peço perdão por te causar tanta dor e sofrimento. Assim, Paulo começou a escrever a carta encontrada na cena do crime. Em seguida, ele tenta explicar o que fez. Sei que não ia suportar ver ela com outro, a mulher que eu amo tanto, mais do que minha própria vida. Já que não será mais minha, não será de mais ninguém. Se a vida nos separou, a morte vai nos unir. Depois de matar a esposa com dois tiros, Paulo Martins Santos, de 33 anos, tirou a própria vida. Os dois corpos saíram juntos da residência, onde o casal viveu por pouco mais de um ano antes da separação. A história, que terminou tragicamente, começou quando Inara Romano Barbosa, morta aos 25 anos, ainda era uma criança. Paulo se mudou do estado do Mato Grosso para Ibitinga em 2001. Ele, com pouco mais de 18 anos. E Inara, tinha apenas 10. Os dois começaram a ter uma amizade muito próxima, mas ninguém desconfiava que eles tinham um relacionamento. A família só descobriu dois anos depois, quando Inara já estava grávida. O casal teve um filho, que hoje tem 12 anos, e vive sob a guarda da avó paterna. A mãe de criação de Inara, conta que desde o começo a relação foi difícil. Quando descobriu que a família dela não aprovava a relação, Paulo fugiu com a adolescente. Ela saía às 6 horas da tarde. E eu esperando ela em casa, ela não apareceu. Aí eu desci na escola, e a escola já estava fechada. Aí eu peguei e fui na casa do irmão dele. O irmão dele falou que ele tinha em Mato Grosso para a menina. Levou-lhe embora. Levou-lhe embora. Aí eu fui no conselho e ponho o conselho atrás. Aí o conselho conseguiu trazer ela de volta. 11 dias depois da morte da filha, Dona Zilda, que na verdade é irmã da mãe biológica de Inara, não consegue se desfazer das lembranças. A mãe adotiva diz que desde o começo do namoro, alertou a filha, mas não adiantava. Por ser o primeiro amor, Inara se entregou de corpo e alma. Eu sabia que não dava certo. Eles brigavam demais. Eles casaram? A senhora nem soube? Não, não soube. Não soube, não. Não deixava ela vir em casa. Não deixava o menino. O menino vinha em casa escondido. Ele vinha na escola, da escola ele vinha aqui. Não deixava o menino vir em casa. Não queria que tivesse contado. Não. Dias antes do crime, Dona Zilda pressentiu que algo estava errado. Todo dia eu falava para ela, Inara, toma cuidado. Toma cuidado, o Paulo está muito quieto. Porque ele não era, sabe, uma pessoa assim. Ela falava, mãe, ele não vai ter coragem de fazer nada. Eu falei, você não sabe. Ela não acreditava que ele pudesse fazer o crime. Não, ela não acreditava. Na sexta-feira, possivelmente dia em que o crime aconteceu, Paulo já tinha tudo planejado. No meio da tarde, ele foi até a fábrica onde Inara trabalhava, uma loja de confecções, e pediu para ser atendido por ela. Ela veio recebê-lo. E naquele primeiro contato, ele deu uma desculpa. Disse a ela que estava com dengue e que precisava de cuidados. Sensibilizada, Inara subiu na moto. E os dois vieram até a casa, onde viveram, até alguns dias antes da separação. Naquele dia, Paulo fez o que não costumava fazer. Deixou a moto aqui do lado de fora. Os dois entraram e os portões foram trancados. Paulo, então, foi até o aparelho de som e ligou o volume até o ponto mais alto. Em seguida, vizinhos relataram que três tiros foram ouvidos. Os dois, que ele disparou contra a esposa, e o que ele tirou, a própria vida. Os dois corpos só foram retirados daqui na manhã do dia seguinte. Eu ouvi, eu ouvi três tiros, mas eu estava tomando banho. E a minha vizinha e a minha mulher, que estavam na rua, e depois que eu saí do banheiro, que elas me falaram que eu ouvi o tiro, mas não sabia de onde tinha vindo esse tiro. E disse que foi três tiros. Dona Zilda conta que Inara estava feliz. Depois da separação, começou a fazer planos e já pensava num novo relacionamento. Ela estava feliz. Ela estava procurando uma escola, ela ia voltar a estudar. E ela todo dia ia falar, mãe, estou tão feliz aqui. E ela já estava interessada em alguém? Ela estava. E ele não aceitava isso? Ele não aceitava. Agora, sem a filha, Dona Zilda vive sozinha na Casa Simples. Só tem como companhia sentimentos tão distintos. Eu não perdoo, nem depois dele morto, eu não perdoo, ele nunca. Ele defita uma coisa dessas com a Inara. Que ela não merecia. Uma menina linda, maravilhosa. Eu acho assim, não deu certo. Cada um vai cuidar da sua vida, não precisa matar. Agora, o que ele fez com ela, dois tiros, menina, que é isso. E eu não perdoo, mas nem depois de estar morto, ela não perdoo, ele nunca. Eu vou perdoar. Certinho. Já falei aqui no início, quem ama não mata. Quem ama? Quem ama quer o bem do outro. Quem ama mesmo estando magoado numa separação, respeita o outro. Se um dia eu penso assim, e eu não sei se eu estou certo ou errado, mas essa é uma política, né? Na verdade, política é uma palavra ruim que eu usei. Essa é uma decisão que eu tomei na minha vida e que eu sigo a risco. Cada vez que eu me separei, a única preocupação que eu tinha, que eu tive, era não ferir a outra pessoa. Por pior que a situação fosse, eu me aguentava firme. E isso você faz não é só em respeito à outra pessoa, é em respeito a um passado que você viveu, um passado que foi bom. Chega num momento, se a partir de um ponto ficar ruim, é a partir desse ponto que você precisa solucionar a questão. Mas não pode ser o ponto ruim que só fica na tua cabeça. Tem que pensar o que foi bom e uma coisa fundamental, como é o caso desses dois. Tem uma filha, tem uma criança. E ao ter uma criança, tem que respeitar essa criança. Quando os casais se separam, muitas vezes eu vejo quando casais se separam, gente que eu conheço, esses casais esquecem do filho. O ódio é tanto que não fica nada, não sobra nada, não sobra o início, não sobra os momentos que foram bons, não sobra uma alegria, nada. É como se tudo só fosse a partir do ponto ruim. E eu não penso assim, eu penso diferente. Mesmo que se é uma separação traumática, você tem que botar a tua cabeça o seguinte, bom, o problema já existe. Deixa eu lembrar do que é bom, para eu não botar mais carga ruim no que já está ruim. E preservar os filhos que ali estão. Se eu fizer isso, todo mundo se separa bem. Vai ter uma mágoa daqui, uma mágoa dali, mas não pode ser a coisa mais importante. Uma mágoa entre duas pessoas que foram casadas e estão se separando, essa mágoa não pode ser maior do que o amor aos filhos. E eu vejo cada coisa que o senhor conta aqui, a fé Maria dá dó, né? Vira as costas, vai embora como se nada tivesse acontecido. Me dá a imagem da presa, vai, ô Fernandinho Iberamar. Olha aí, essa daí, ó, que você está vendo, ela é traficante, mas ela tem um aspecto que é diferente de tudo. O irmão dela, o irmão dela é um traficante que está preso e ele na rua era o braço direito, um, dois, né? Ele é o braço direito de Fernandinho Iberamar. E ela, com o irmão preso, tomou conta do negócio. Agora a casa dela caiu. Foi na cidade. Para a polícia, Eliana Peixoto é uma traficante perigosa. Foi presa após uma denúncia de que ela estaria vendendo craque na Praça Rio Branco, no centro da capital, ao lado desta companhia da polícia. Quando visualizou os policiais, simplesmente evadiu. Ela fugiu do local e os investigadores, inclusive, tiveram que correr alguns quarteirões atrás dela. Eliana também é conhecida pelo apelido de rata ou gorda. Ela possuía mandado de prisão em aberto. O mandado de prisão refere-se a um processo que a julga por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Durante a entrevista, Eliana negou que vendia droga no centro da cidade. Eu estava no centro da cidade há 10 horas da noite passeando. Onde que eu estava com 10 quilos de droga debaixo do meu braço? Sendo que eu estava de mandado de prisão, tem mais de 6 meses que eu estou de mandado de prisão. Não sou louca da cabeça, não. E logo se irritou com as perguntas dos jornalistas. Eliana é irmã de Rony Peixoto, considerado pela polícia um dos maiores traficantes de droga do país e seria o braço direito de Fernandinho Beramar. Rony está preso desde 2014 na penitenciária Nelson Gria. Ele teria comandado o tráfico na pedreira Prado Lopes, na capital mineira, onde, segundo levantamentos da polícia, chegava a faturar cerca de 50 mil reais por dia com a venda de drogas. As denúncias eram de que ele atuava intermediando o repasse de drogas de traficantes de países vizinhos para grandes traficantes brasileiros. Mas com a prisão de Rony Peixoto, a irmã dele teria assumido o tráfico? O delegado não descarta que, de alguma forma, ela ainda vende drogas por causa da relação com Rony Peixoto. Há indícios de que ela movimenta em nome dele. Cauê e Alex, eles são amigos inseparáveis. As famílias também são amigas. Mas vem uma discussão que muda tudo. O tio de Cauê tem uma dívida de apenas 100 reais com o pai de Alex. E por conta disso, há uma briga. E uma briga onde todos acabam envolvidos. Desde então, a relação dos dois já não é a mesma. Os dois vivem se estranhando e chegam a brigar. Até que, num determinado momento, a coisa vai chegando a uma gravidade tal que Alex promete vingança. Naquele dia, ele espera Renato sair de casa. Renato vai subir na garupa de uma moto. É a hora que Alex aparece armado. Dispara várias vezes. Põe no Cidade. São quase 11 horas da noite, quando o vídeo é gravado. Observe o canto direito. Um homem sai pelo portão menor. Caminha 3, 4 metros. E sobe na garupa de uma moto que está ligada. Um carro prata sobe à rua. Faz a curva à esquerda. Quando o outro homem desce, de repente. Ele acelera o passo e está armado. A moto que está ligada acelera. O garupa não consegue se segurar e cai. Mesmo com a vítima no chão, há mais tiros. Logo em seguida, o atirador foge a pé. Na hora que eu cheguei, vejo lá meu pai. Eu não acreditava que meu pai, porque antes de meu pai eu estava aqui com ele. Tudo de boa. O rapaz que enfrenta a dor na sala de casa, dor de perder o próprio pai de forma tão violenta, alimenta o sofrimento ao saber que o assassino é um grande amigo. Em dia de churrasco, tempos antes da tragédia, os dois aparecem lado a lado, na varanda da casa de Alexandro Albano, o Alex. Cresceram, saíram e beberam juntos ao longo dos anos. Até o dia em que uma desavença mudou tudo. Uma discussão banal que envolveu o pai de Alex, Clodovil, o tio e o pai de Cauê, Renato, o empresário que vai se transformar em vítima. Um ano antes do crime, todos os amigos estavam reunidos bem aqui, dentro do restaurante que pertence à cidade. De forma inesperada, uma briga começou entre o pai de Alex, Clodovil, e o cunhado de Renato, por conta de 100 reais. A discussão que começou dentro se estendeu para fora. Foi uma briga muito intensa. Renato tentava separar os dois, o cunhado e o pai do amigo do filho, mas parecia impossível. Até que outras pessoas conseguiram intervir e separaram os dois. Foi aí que tudo começou. Estava todo mundo lá. Meu irmão, meus sobrinhos, os amigos da rua que cresceram juntos. Eu só cumprimentei o pessoal, estava indo embora, ele veio me desligar no currado. O seu cunhado ajudou a segurar o garoto? Segurou só a mente. Os garotos tentaram manter a amizade, mas o desentendimento entre os pais atrapalhou. Ele já estava sendo ameaçado. Estava sendo ameaçado? Já estava. Por quem? Pelo Alex? Não, pelo pai dele também. No Clodovil? Os dois. Renato morava com a família, na casa que fica bem ali, em frente àquele enorme galpão azul, logo depois da curva. A proximidade da casa da vítima com a casa do pai do assassino, esta aqui na cor laranja, sempre complicou toda a situação. A última briga entre Clodovil e Renato aconteceu dois meses antes do assassinato. Ele parou o carro ali, do outro lado da rua, quando voltava para casa, porque queria cumprimentar, segundo testemunhas, amigos em comum que estavam com Clodovil aqui na calçada. Ele teria estendido as mãos para cumprimentar o pai de Alex, Clodovil, que teria se negado. A discussão começou em seguida. Renato teria perdido a cabeça e dado um soco no rosto de Clodovil. A partir daí, Alex, segundo os amigos, teria jurado que faria alguma coisa para vingar o próprio pai. Ele foi comandar os amigos dele, que ele conhecia. Por educação, ele foi comandar o Clodovil, só por educação. Aí o Clodovil, o pai do Alex, pegou e fez assim, não, sai fora, tipo, quero cumprimentar você não, sai daqui. Aí foi onde começou a discussão, aí teve a briga e tal, e o meu pai pressionou mais forte e levou a vantagem. Sábado, Renato está com os filhos. Todos decidem ir comer um lanche. Renato quer ir de moto com um amigo, o mesmo que viu tudo e tem medo de aparecer. Nisso, quando o Renato viu que ele abriu a porta, o Renato pulou da moto. Entendeu? Até então eu pensei que os dois iam sair na mão, brigar. Só que aí na hora que eu vi que o Alex sacou do revólver, eu peguei e acelerei a moto e fui pra lá. Naquela noite, Renato trancou toda a casa por dentro, uma atitude que não tomava na rotina. Passou pelos fundos, direto para a casa do sogro, esta aqui. E na sequência, saiu por este pequeno portão. Trancou e veio nesta direção, para checar o portão por fora, se estava de fato bem trancado. Logo depois, já subiu na garupa da moto do amigo, que estava parado exatamente neste ponto. Foi quando tudo aconteceu. É a sequência registrada por esta câmera. O passo a passo do assassinato de Renato Soares. A polícia confirma, depois de ouvir testemunhas e analisar as imagens, que o homem que desce armado, com o carro ainda em movimento, é Alex. O carro prata que aparece nas cenas coincide com o mesmo que foi citado no boletim de ocorrência. Alex voltava do restaurante, no banco do passageiro, por esta avenida, porque, segundo testemunhas, tinha bebido durante todo o dia. Era a mulher dele quem dirigia e no banco de trás estava a filha pequena do casal. A casa de Clodovil está bem ali, aquela laranja. Eles passaram bem em frente e não viraram nesta rua, que dá direto na casa da família, porque é uma rua contramão. A moça, que está grávida, seguiu, portanto, mais alguns metros para virar ali na esquina. Exatamente onde está o nosso carro de reportagem está também a casa de Renato. Foi quando Alex, de dentro do carro, viu uma oportunidade para cometer o crime. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele brigou com ele, porque ele foi dar a mão para ele e não aceitou a mão, ele pegou, deu um soco e veio embora. Ele falou, velho, eu dei um soco no Clodovil, eu estou com medo, né? Que o Alex, posso saber, porque o único armado que eu saiba é o Alex, que o Alex tinha a arma, né? Somente Alex é acusado na investigação e a polícia pediu a prisão dele. Mas a família acha que Clodovil sabia. Disse, me disse lá, que eu vi ele batendo o álcool assim, ó. Pai, hoje eu vou resolver aquela fita lá que o cara que te bateu. Aí foi o que aconteceu. A mulher de Alex, grávida de sete meses, passou mal, minutos depois do assassinato. Ela aparece nesta fotografia, ao lado do marido e de Cauê, o filho mais velho da vítima. A casa do filho assassinado, Alex. O restaurante. Amanheceram assim, pichados e depredados depois do crime. A família simplesmente desapareceu. Parece um pesadelo pensar que tudo isso começou por causa de cem reais. No dia, no dia, ele veio me defender, porque o Alex veio pra cima também. Ele pegou e segurou o Alex. Mas até então não teve briga com o Alex. Renato foi morto pelo jovem que o chamava de tio. E Alexandro Albano, o Alex, está sendo procurado pela polícia. Se você chegar na rua e perguntar quem era o Alex, todo mundo fala, um cara legal, bom, calmo. Assim, não tem nem o que falar, não tem nem o que explicar. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia, ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Quatro. Quatro.